Aí sim, Morana Você falou comigo? Falei sim, você é solteira, Morana? Sou sim Como que eu faço pra te conhecer melhor, Morana? Meu nome é Cleusa, tenho 30 anos, tenho 10 filhos Aquelinha, a Rita, João Lucas, o Elton, tem a Luciana, tem a Briana, tem a Eliana, tem o Vinicius, tem o Rubinho, tem o Leandro Ah, sem contar que ontem eu fiz ultrassom e na ultrassom deu mais 3, mais 3 Espero que seja uma menina agora, né? Ah, e deixa eu te falar, moro de aluguel, tô devendo 4 meses de aluguel, tô desempregada, minhas contas tá atrasada Minha força tá cortada, minha água tá cortada, tô pegando água na casa da vizinha Meus 10 filhos e eu, tá tomando banho na canequinha, você acredita? Ah, e tem mais, os pais dos meus 10 filhos estão todos presos porque não pagam a pensão Cada um de pai diferente, inclusive, ó, eu pai desses 3 aqui, ó, a papelada já tá pronta no fórum E aí, quer namorar comigo? Imagina, amiga, meu negócio é homem Vai entender esses homens hoje em dia Tchau, 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 tchau